Eu acredito muito na questão ferroviária. Dos três projetos que eu mandei para o governo federal no PAC, um deles é a ferrovia F118, que vai ligar o Espírito Santo ao Porto do Açú. É só através da ferrovia que a gente vai conseguir realmente ter uma logística que faça o Brasil ser competitivo. Então, acho que a política ferroviária é fundamental para a gente poder ter uma logística melhor e poder ter um Brasil mais competitivo, que gere mais emprego, que gere mais renda. Com certeza, eu sou um fã da questão ferroviária. Acho que a gente pode evoluir muito. Legenda Adriana Zanotto